O setor Rosa dos Ventos é antigo, assim como os problemas que existem. Muitas famílias vivem aqui. A chegada do período chuvoso deixou os moradores preocupados. E a chuva deu uma trégua e eu aproveitei a oportunidade e vim até o setor Rosa dos Ventos, aqui em Aparecida, para mostrar a situação dos moradores. Algumas ruas do bairro estão nessa situação aqui, completamente esburacadas, quase que intransitáveis. Por que eu digo algumas ruas? O asfalto até chegou aqui no setor, mas para algumas ruas ali mais centralizadas, que aparecem mais. Essas ruas aqui mais afastadas, mais da parte de baixo, o asfalto não tem nem previsão para chegar. Eu estou aqui com a Jéssica e é isso mesmo, né Jéssica? Algumas ruas foram asfaltadas, mas algumas também nem previsão. Isso. Vieram as máquinas, os trabalhadores, asfaltaram a parte de cima ali do setor e a parte de baixo sem previsão. Poderia ter aproveitado toda essa infraestrutura e já ter asfaltado o setor por completo. Agora o seguinte, o que eles alegaram para vocês que vieram asfaltar uma parte e não asfaltar o resto? Te deram alguma explicação? Não, nenhuma explicação. Nada? Nada. E aqui assim, a gente pede o básico mesmo, né? Em pleno 2021 até hoje, nada de saneamento básico para essa região. Além da falta de asfalto, os moradores também não têm água tratada. Alguns canos até foram colocados, mas água que é bom, nada. Os buracos deixaram até os canos expostos para iniciar esse projeto de água para o setor, mas ainda não foi ligado. E também não te deram previsão? Também não tem previsão. Agora, esse setor não é novo, né Jéssica? Não. E aí quando a gente pede o pessoal para passar uma patrola, para conseguir chegar em casa com o carro, né? O pessoal vem e passa só numa parte da rua, que dá até para ver ali, né? Só uma parte que dá para o carro passar e a outra parte não mexe. Porque como eles estão arrumando a parte de cima, eles colocaram toda a enxurrada para descer aqui para as ruas de baixo. O que vem prejudicando ainda mais o nosso lado. Ou seja, quando chove, dá aqueles toro que a gente está acostumado aqui, isso aqui fica praticamente intransitável. Fica. Então assim, quem já é do setor consegue passar ali, né? Por aquela parte que ainda dá. Agora, quem não conhece o setor, como a enxurrada tampa os buracos, fica o carro lá. É impossível de tirar. Quem mora há pouco tempo no setor reclama. Diz que a promessa na hora da compra do imóvel é de asfalto nas ruas. Quando a gente procura casas para comprar nessa região, as pessoas que vendem sempre prometem assim, ah, o asfalto está chegando, está vindo a água, e a gente compra na Esperança. Aí vai passando um ano, dois anos, no meu caso já há cinco, e nada. Só a promessa. E só piora a situação para a gente. A sensação dos moradores é de que foram esquecidos. E o que eles querem é que o básico seja feito. É muito difícil ficar nessa situação. Quando chove, tem esse problema dos buracos, da lama, e quando está calor, aquele sol, é a poeira, que acaba deixando a gente com uma saúde ruim. Nós precisamos muito do asfalto aqui no setor Rosa dos Ventos, viu? Para a gente chegar a essa situação de procurar a TV Record, é porque a coisa está feia para o nosso lado.